Até o futuro esperava, quem tá barulhando é nós, quem tá barulhando Eu nunca vi um DJ, tão safado e debochado Ele toca, você dança e ninguém fica parado É pau, água e volta a pé pra casa É pau, água e volta a pé pra casa Convoca as louras de morenia, as ruiva e também as pretinha Todas elas muito loucas, vem mexendo essa budinha O bagulho é doido, elas sabem como é Faz jogar porcenta roja aqui no cabaré Chama, chama que elas brotam, nunca se esquece Vem com uma amiga no cabaré do DJ P7 O bagulho é doido, gata sabe como é Ela faz jogar porcenta roja aqui no cabaré Viu a derrotura da putaria que tá presente Ai, é o P7 É o DJ Max, tá ligado? Vamo novinha, faça o movimento, vá de sacanagem que eu sei que tu gosta Vamo novinha, faça o movimento, vá de sacanagem que eu sei que tu gosta Aperta e coloca na boca É o DJ Max, tá ligado? Aperta e coloca na boca Tira e coloca na hora Aperta e coloca na boca Tira e coloca na hora P7 Moleque é da hora Pega as piranha Depois ele joga Depois ele joga Vem mexer novinha, vem mexer nessa bundinha O bagulho é doido, elas sabe como é Vai jogar porcenta roja aqui no cabaré Chama, chama que elas brotam, nunca se esquece Vem com uma amiga no cabaré do DJ P7 O bagulho é doido, gata sabe como é Ela faz jogar porcenta roja aqui no cabaré Viu a derrotura da putaria que tá presente Ai, é o P7 É o DJ Max, tá ligado? Vamo novinha, faça o movimento Vá de sacanagem que eu sei que tu gosta Vamo novinha, faça o movimento Vá de sacanagem que eu sei que tu gosta Aperta e coloca na boca É o DJ Max, tá ligado? Tira e coloca na choque Aperta e coloca na boca Tira e coloca na hora Aperta e coloca na boca Tira e coloca na choque P7 Moleque é da hora Pega as piranhas Depois ele joga Ei, é o DJ Max, tá ligado? Olha, assim é foda, hein? É da ano de passe, o moleque sempre pega uma nova Tá ligado? Uma pesada, brava Gelança, funk, épica Moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado? No YouTube, caralho, é terrorista